O que vai fazer? Não! 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 Vocês são entusiasmados, né?! Da rua e da calada, a gente vai fazer uma parada! Caralho, vai, vai! 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 Mas só que você ia tomar nada, Chegou, falou fazer não, Tinha até a outra pessoa vir, não chega nada, né? Vem, meu pergunto! Está voltando! Por favor! Sei lá, eu estou tão desanimado! Cadê a ficha que ele tem aqui, você viu já? Eu sou meio que ele tem uns três anos, né? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.